Hora de comprinhas da Shein, minha riqueza! Últimas comprinhas da Shein, olha só! Coisa linda, coisa boa! Na verdade não é a última, porque eu comprei esses dias uma saia que eu vou usar na cantata lá na minha igreja e comprei um vestido preto, né? Uma saia preta e um vestido preto pra tocar. Mas assim, acho que daqui pra lá eu não compro mais nada na Shein, por quê? De dezembro, gente, as lojas da Shein ficam paradas, eles param antes e demoram mais pra chegar os produtos depois. Então, a minha última comprinha provavelmente foi a minha saia e o meu vestido preto que tá chegando, tá chegando no dia 16, 12 e 16. Então essa daqui de comprinhas grandes foi a última comprinha desse ano, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal se você gosta de comprinhas da Shein, roupinhas da Shein. Eu vou mostrar pra vocês e vou colocar no corpo, deixando aqui uma foto do lado pra vocês, tá bom, minha lindeza? Essa daqui é uma blusa, são as nossas blusas da cantata. O nosso uniforme, nosso musical de Natal na igreja, é blusa branca, saia preta ou calça preta e cinto vermelho. O cintinho vermelho, inclusive, eu comprei igual pra todas as meninas da orquestra, muito fofinho, muito bonitinho. E aí o uniforme vai ser esse. Então, tá aqui, ó, essa daqui vai ser a minha blusa, super básica, gente, nada demais. Olha só, essa é a minha blusa, a diferença dela, o charme dela é essa manga aqui, ó, toda em renda. Ah, que coisa mais fofa, gente, olha. Mas o restante, ela é bem básica, olha, não tem nada, não tem muita coisa, não. Ela é básica, branquinha, básica, só tá ruim essa luz, né? Aqui, aqui ficou bom, tá vendo, ó? Basiquinha, o que muda é essa manga aqui, bem linda, bem detalhada, olha só, que eu achei linda, chique, achei chique, sabe? Então, eu vou colocar ela com a minha saia preta que está chegando, tá? Essa daqui é a minha. Aí tem a da Ellen, a da Ellen é essa daqui, ó, super fofinha também é da Ellen, ó, essa daqui é da Ellen, tá? Parece que vai ficar curto nela, mas não ficou, tá, gente? Ficou certinho, porque a saia dela é da Chen também. Ah, tá com ela, inclusive, a saia. Queria mostrar pra vocês, vou ver se eu achar as coisas dela, peraí. Ó, aí tem essa daqui, essa daqui é a dela, ó, com essas manguinhas também bufantinhas, assim, ela adora blusa, assim, ó. Ela ama ficar coladinha no corpo, sabe? E aí, essa daqui eu comprei pra ela. Eu comprei pra Emily também, mas não sei se vocês lembram que o da Emily veio a minha saída de praia. Veio uma saída de praia no lugar da blusa dela, e aí essa semana nós fomos no shopping e ela comprou uma blusinha bem básica. A Emily, ela é muito básica, né? Comprou uma blusinha básica, regata, que ela ama blusa, regata. Tá, então essa daqui foi a nossa blusinha, a minha e a da Ellie, para a nossa musical de Natal. Aí eu comprei esse cropped, que não é bem um cropped, não fica tão, tão cropped, sabe? Ó, só que eu gostei da costura dela, sabe? Esse desconstruído, desconstruído, que fala, não sei, nas roupas. Olha só, bonitinho. Ela é assim, tá vendo aquela de lado, assim, embaixo, ó? É um cropped, mas a costura dela aqui, ó, é assim, meio de lado. Então eu achei ela muito bonitinha, não fica tão apertadinha, fica mais larguinha, assim, sabe? Pra usar com shortinho, cintura alta. Eu comprei pra levar pra minha viagem, sabe? Porque nós vamos viajar, dia 30, e aí eu comprei pra isso, pra levar pra viagem, pra poder usar lá com shortinhos, com uma saia midi, e aí eu amei esse daqui, gente. Fica muito bonitinho no corpo, vou deixando as fotos aí pra vocês irem vendo. Essa daqui é a minha saia preta que eu comprei, comprei, porque assim, eu tinha uma saia midi preta, a Emily pegou pra ela, é dela. E aí eu comprei outra, né? Bem parecida, olha só. Simples, uma saia lápis, ó, midi, pra ir pra igreja mesmo, ó. Tem essa parte aqui de cima, ela é bem basiquinha, nada demais, olha só. Zonja assim, ó, tá vendo? Ela é uma saia midi, fica coladinha no corpo. Saia básica, secretária, que fala, minha saia secretária, não sei. Mas a gente usa muito saia preta por conta do nosso uniforme. E eu também, né, saio pra tocar por aí, então roupa preta pra mim nunca é demais. Essa daqui é a sainha da Ellen, Shane Kids, olha. Shane Kids é da Ellenzinha. Comprei essa saia aqui pra ela também, a Emily já tem saia preta. E aí eu comprei essa daqui, ó, tem um laçinho aqui, olha que bonitinho, gente. A Ellen não tinha saia midi assim, ó, preta. Só eu e a Emily que tinha. Aí eu comprei essa daqui na Shane Kids pra Ellen. Bem linda, bem fofinha, com esse laço. Muito fofo. Eu amei essa sainha, uma qualidade boa, sabe, gente? Viu as roupas da Shane? Sem palavras, a qualidade é top demais. E por último, aquele vestido que eu dei um spoiler. Vou ver se eu achou o vestido, deixa eu ver pra vocês. Um spoilerzinho lá no Instagram. Eu já usei ele, cara, ele é muito lindo esse vestido, gente. Gente, pensa num vestido bonito, pensa num vestido lindo. Ó, ele é tipo uma malha fria, assim. Ele é um vestido, só que ele aqui do lado, ó, ele repuxa, sabe, aqui, ó, tá vendo? Que ele tem essa, ó, pra puxar e fica mais visível as pernas, né? Você puxa se você quiser. Eu puxei, mas eu não puxei tanto, porque eu não gosto de mostrar tanto, né? Mas pra quem gosta. Mas ele é midi, ó, ele é bem longo, um vestido longo, assim, longo assim, né? É um vestido midi. Ele é um vestido midi, ó. Lindo, lindo, lindo. Fica lindo no corpo, coladinho. Coisa mais fofa, ele fica no corpo, gente. Eu tô apaixonada. Mostrando assim pra vocês, vocês não entendem tanto, mas eu vou deixar aí uma foto pra vocês verem como ele fica lindo no corpo. Eu tô apaixonada nele. Apaixonada. Eu uso muito vestido, né, preto pra tocar. Então, nunca de mais pra mim esse tipo de vestido. Tanto que eu comprei outro na Shein, tá chegando. Só que é um vestidinho mais regatinho, né? Ele é regatinho e também coladinho, mas ele tem um detalhe, assim, na cintura muito bonito. E é isso. Gostaram dessas comprinhas, gente? Vocês viram que dessa vez não foram tantas coisas, né? Não, não foram. Foram só o necessário mesmo, as roupinhas do nosso musical. E algumas roupinhas para a nossa blusa, pra minha viagem, né? Um vestidinho básico. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês gostaram. Se vocês estão gostando dos vídeos de comprinhas da Shein aqui no canal, comenta bastante se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? E tem playlist aqui de vários vídeos de várias lojas da Shein. Antigamente eu comprava muito na AliExpress, na loja Cult, na Wish. Hoje eu só compro na Shopee e na Shein. Só compro nas duas. Mas tem bastante vídeo legal aqui de comprinhas da China, tá? Caso você que goste de ver esses tipos de vídeo. E é isso, minha coisa linda! Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá? Chegando nessa última minha... Chegando na última comprinha, que é da minha saia e do meu vestido. Eu mostro pra vocês com certeza. E é isso. Vai no meu Instagram, lá também tem playlist. Vai no meu Instagram, lá tem destaque. Mostrando como eu faço comprinhas na Shopee. Então facilita pra você que nunca comprou. Facilita lá na hora da sua compra. Pra você conhecer um pouquinho mais do aplicativo. Vai lá, deixa o coraçãozinho na última foto, no último vídeo. E é isso. Um beijo nesse coração lindo, cheiroso, que eu amo de paixão. Coisa lirica. A gente se encontra no próximo vídeo. Eu te espero aqui. Beijão e até lá!